Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre produtos terminados. Hoje vou-vos mostrar mais uma vez, para quem já viu estes vídeos já sabem como é que é, mas para quem nunca viu, eu tenho um saco da Lush, é quase sempre da Lush, cheio de produtos que eu acabei, portanto, usei até ao fim, e basicamente está um saco cheio de lixo, que já em tempos não foi lixo, e eu juntei tudo aqui até encher o saco para falar um bocadinho sobre cada produto, porque normalmente depois de usarmos um produto inteiro, tipo um frasco inteiro, ou o que for, uma garrafa inteira, já temos uma opinião muito mais formada do que usar um bocadinho, e portanto, eu costumo fazer este tipo de vídeos, e hoje, como o meu saco estava bem cheio, quer dizer, ainda cabiam aqui mais algumas coisas, mas como eu sei que ele já estava um bocado cheio demais, e não queria que o vídeo ficasse muito longo, hoje vamos falar sobre os meus produtos terminados, por isso, vamos começar. Isto é bem complicado, vou tentar tirar os tecidos todos, costumo fazer sempre isto, tirar tipo tudo que é estes, estes tecidozinhos vazios, porque normalmente eu tenho sempre muitas máscaras e muitas coisas assim deste género, e portanto, se falar de todos de uma vez, dos tipo de tecidos vazios, é mais rápido, é mais fácil e demora muito tempo. A primeira aí que eu tenho aqui é uma máscara da Garnier, e esta é a Skin Active Volcano Mask, e é assim estas de tecido. Esta é uma máscara de rocha vulcânica e argila, que é a Redutora de Poros, e era basicamente uma pastazinha, tipo, terracota avermelhada, aquela corzinha de tijolo, e aplicávamos no rosto durante, tipo, 10 minutos, ou o que é que era? Acho que era 10 minutos, 10 minutos, não, diz 3. Pois, eu acho que deixei um bocadinho mais do que 3 minutos, mas pronto, e depois retirei, senti que realmente os meus poros ficaram um bocadinho mais limpos, não era tipo, não era a melhor máscara de sempre, mas também é super barata, mas acho que para fazerem de vez em quando é ok, não é espetacular, mas é ok, são super baratas estas máscaras. Depois tenho, da Garnier, tenho apenas uma Hidrabombe, e tenho a verde, que é papeles mistos oleosa, oleosas, digo, e esta é para ter 15 minutos, e é hidratante, mas ao mesmo tempo matificando papeles mais mistos, e tenho uma das pretas, que são as mais recentes, se não estou em erro, que são a Skin Active, Black Tissue Mask Pure Charcoal, que é um efeito detox redutor de pós, e diz que unifica a textura da pele e hidrata, com extrato de alga negra e ácido hialurónico. E esta máscara, de todas as Skin Active, e eu acho que já falei dela nos meus favoritos há uns tempos atrás, de todas as Skin Active, esta foi a melhor que eu experimentei. Realmente, o efeito é mesmo muito visível, logo após utilizarmos a máscara. É uma boa, e de todas é a que eu mais gosto, e não deixo a sua pele muito seca. Às vezes, tenho um bocado medo destas máscaras, apesar de eu ter pele oleosa, porque eu sinto que elas me vão sugar em energia e hidratação, mas não, não me deixou sugadinha e sequinha, deixou-me normal, loved it. E tenho também, por fim, uma, isto já só tem aqui uma de dentro, estas são as Lululune 7 Days, estas eu trouxe do Japão, e estas são aquelas 7 Days, eu já tinha falado das rosinhas, e agora estou a falar destas, estas são muito mais hidratantes que as rosinhas, e estou a gostar mais. Estas são aquelas para usar durante 7 dias, uma semana inteira, se bem que eu não estou a fazer isto com estas. Fiz com as outras, não estou a fazer isto com estas, mas estou a adorar. Já só tenho aqui uma dentro, mas decidi ainda assim pôr aqui para falar delas, porque estas Lululune são fabulosas, e se conseguirem comprar, nem que seja no Ebay ou no Amazon, comprem porque eu acho muito, muito, muito boas, e este sistema deles, de uma máscara por dia, é muito interessante, é diferente do que nós aqui no Acidente costumamos fazer, e se calhar explica porque é que a pele deles é tão perfeita, não que a nossa seja imperfeita, mas a pele dos asiáticos tem uma, não sei, tem uma, parece que tem uma longevidade um bocadinho diferente da nossa, e se calhar, se calhar deve-se só a fatores tipo ambientais, ou tipo de alimentação, ou se calhar é uma conjunção de várias coisas, incluindo, por exemplo, utilizarem uma máscara por dia todos os dias, acho que poderá ter, poderá ser um fator que influencie um bocadinho nesse aspecto, e acho interessante, e por fim, tenho aqui mais duas coisas, que eu já estou aqui a divagar muito, tenho o Bean Body Coffee Bean Scrub, este sim é uma caixinha da Look Fantastic, e este é com óleo de coco, vitamina E e sal, sal do oceano, sea salt, sal do oceano, bem, é sal, e este gerava a coco, era fantástico, fazia-me lembrar muito, um das, que também saiu aqui nestas caixinhas, que era da Scrub Love, era um esfoliante, bem espesso, que esfoliava super bem, mas deixava a pele bastante hidratada, porque tinha óleo de coco, este aqui também deixou a pele super hidratada, se bem que eu mesmo assim preferi o Scrub Love, mas este também é muito, muito bom, e por fim, assim, papelinhos, tenho uma máscara da Fruities, uma Wonder Mask, que eu estou farta de falar delas aqui no canal, que são ótimas para reparar e para hidratar o cabelo, eu só tenho aqui uma, não que tenha andado a negligenciar um bocadinho o meu cabelo deste mês, ou nestes meses, mas porque eu tenho feito, só fiz esta, mas tenho feito também as da Red Can, as Heat Cure, e essas aí, como aquela embalagem toda XPTO tem que ir para o lixo, eu mando as para o lixo, e por isso é que não estou aqui, mas eu já fiz três Heat Cure da Red Can, no último mês, dois meses, e essa sim é a minha máscara, para reparar o cabelo, é sem dúvida a minha máscara favorita, de todas as que eu já usei até hoje, simplesmente não tenho aqui as embalagens, porque aquelas embalagens diz mesmo especificamente, que tem que ir para o lixo, tem que ir para um lixo orgânico, porque é uma embalagem toda XPTO, para aquilo é que é ser, e que é inflamável, e portanto, como eu acho isso um bocado dangerous, eu deito sempre as embalagens fora. Ora, de seguida, vamos assim, há aqui itens que são repetidos, portanto, eu vou tentar não lembrar muito sobre eles, minha água micelar favorita de sempre, Garnier Skin Active, água micelar com óleo, desmaquilha, maquilhagem à prova de água, desmaquilha tudo, na verdade, super gentil e super barata, tenho também este gel micelar da Garnier, todo em um, que também desmaquilha tudo, rosto, lábios, é um bocadinho mais agressivo do que as águas micelares, e eu prefiro, sinceramente, pronto, este tem que se usar, obviamente, no lavatório, e eu, pronto, eu este demorei bastante a usar, não que não goste, e é um preço super acessível, eu até gosto bastante deste gel micelar, simplesmente, eu prefiro usar, tipo, cleansing balms, óleos desmaquilhantes, prefiro, quando lavo no lavatório, prefiro esses métodos, e portanto, demorei um bocadinho mais a usar este gel micelar, por essa mesma razão, não porque não gosto, mas sim porque prefiro, outros métodos, é ótimo, no entanto, e super barato, tenho aqui, shampoos secos, dois, apenas, uau, controladinha, um da Batiste, aliás, os dois da Batiste, que eu quase só uso Batiste, é raro eu usar um shampoo seco que não seja Batiste, este é o, com, para cabelos castanhos, Clash Beautiful Brunette, que é o meu favorito, que não deixa, aquele light cast, e tenho um bocadinho, que este eu tive que comprar, a Emergência, e comprei na Primark, este é o, quando tenho que comprar na Primark, e não há estes de cor, se bem que eu descobri que agora, no Pinho Doce, descobri para aí há uma semana, no Pinho Doce, ao pé da minha casa, eles têm estes, também os grandes, exatamente do mesmo preço que a Maquilhália, e têm o loiro, este castanho claro, e tem o castanho escuro, love, isto é tipo a melhor coisa de sempre, mas pronto, na altura eu não sabia que existia, ou se calhar ainda nem existia, e então eu comprei este de Emergência na Primark, que já não sei por que recargas de água, mas foi uma Emergência, qualquer que eu precisei mesmo de shampoo seco, e não tinha, e então comprei o Tropical, quando não posso comprar estes, eu tenho que comprar os peixes, o White Cass, o meu favorito é o Tropical, que cheira tipo a cocos, pinacoladas, etc, e eu adoro. Produtos que já estão fartinhos da parceira do Pernal, manteigas corporais da Body Shop, tenho uma das gigantes de óleo de argão, que é de 400 ml, esta demora, por muito que usem todos os dias, esta demora um século a ser utilizada, eu adoro o cheiro, e no verão, quando eu estou com a pele muito, muito seca, eu apanho sol, não que eu apanhe sol propriamente, sinceramente, eu não sou uma pessoa que apanha sol, nota-se claramente, e eu não adoro o véu, eu não adoro o sol, portanto, é uma raridade, no entanto, se por acaso acontecer, não há nada a hidratar a minha pele seca, que fica logo seca, que já é seca, porque às vezes é que eu digo seca, no espaço de 10 segundos, não há nada a hidratar a minha pele como esta, que é a mais hidratante de todas, na minha opinião, não é a minha favorita em termos de cheiro, eu adoro o cheiro, mas a minha favorita em termos de cheiro, é de Vanilla Pumpkin, mas esta em termos de hidratação, é melhor, e também tenho uma de Frosted Berries, que foi a de edição de Natal, e também acabei, tenho três esponjinhas, tipo Beauty Blender, para falar, nenhuma delas é Beauty Blender, mas são todas, tipo, duplas, duas que eu detesto, e eu usei, tipo, três ou quatro vezes, e eu odiei, portanto, veio a parar aqui, porque eu tinha que falar delas, e outra que eu adoro, e usei até a exaustão, até ela, tipo, estar mais recequida, do que um bacalhau, a recequida, que não é um bacalhau, que eu usei até a exaustão, é a da H&M, que custa 3,99, e é ótima, eu adoro, eu sei que há muita gente, que não me gosta desse lado, mas eu adoro, e já tenho uma substituta, esta coitadinha, sofreu tanto, e tenho aqui outras duas, que eu detestei, e são muito parecidas, em termos de formato, e em termos de rigidez, se bem que, mesmo assim, entre estas duas, bem, venho a ler a escolha, mas entre estas duas, se calhar, a da Catrice, ainda consegue ser melhor, a roxa é a da Catrice, e a rosa, que ainda ficou aqui na minha mão, sem cair, é daqui, as duas com este formato esquisito, tipo ampulheta, mas muito, muito rígidas, nem com água, elas amolecem, e não adoro, não adoro, não adoro, e não adoro, e se posso comprar, a da H&M, que é fantástica, eu prefiro. Tenho aqui, um hair mist, hair mist, não, um, como é que isto chama? Body mist, das Chanel, este é o Coco Mademoiselle, e é bruma fresca de corpo, não é um perfume, é tipo um body mist, e é do Coco Mademoiselle, o perfume para mim, é um bocadinho intenso demais, mas eu adoro a fragrância, mas o body mist é perfeito, adoro, 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 depois, tenho, ui, tenho aqui alguns produtos de skin care, como sempre, ah, tenho aqui mais um produto de corpo, que era um óleo, da Amonio Spy, este é o Warming Ginger Bath and Body Oil, é um óleo pós-banho, tipo, para ser utilizado, para hidratar o corpo, veio numa caixinha da Look Fantastic, tinha um cheiro, super agressivo a gengibre, que eu não gosto, mas o óleo era tão hidratante, e tão nutritivo, que eu acabei por usá-lo todo, num instantinho, usei aqui 3 ou 4 vezes, no corpo todo, e apesar do estudo não ser ótimo, eu adorei. Ora então, tenho aqui alguns produtos de skin care, um deles, a Lucian Purité, da Chanel, este é o Fresh Mattifying Toner, que é o que eu uso, eu gosto muito desse tónico, para além de me preparar muito bem a pele, para aplicar tudo o que seja, cremes e sermos que eu ponho a seguir, seja de como é que for, deixa-me a pele matificada, mas não desidratada, o que é ótimo, e eu já tenho um para substituir, que está aqui, cheio, para ser substituído, tenho um sérum de olhos, não é sérum, é creme de olhos, mas é quase uma textura sérum, mas é creme de olhos da Chanel, este é o micro gel de olhos, que eu gostei muito, super hidratante para os olhos, neste momento estou a usar o Creamy Eye Treatment, o de Avocado da Kills outra vez, mas este e o da Kills, são os meus favoritos, super hidratantes, este aqui tem uma textura um bocadinho mais leve, do que o da Kills, quem acha que o da Kills é muito espesso, muito rico, e muito tomates, este aqui é uma boa opção, sem negligenciar a hidratação, depois tenho um Fluid Cleanser, de chá branco, da Caress, Caress, diz Caress, pelo menos as youtubers todas, do Reino Unido, que eu sigo, e que adoro, dizem Caress, portanto, este veio numa caixinha da Look Fantastic, e aqui por acaso, apesar de ser uma marca que eu estou farta de falar coisas boas, eu não achei este cleanser fantástico, se calhar porque eu estou habituada a cleansers em espuma, gosto de um cleanser que faça espuma, e que faça uma pequena esfoliaçãozinha, este aqui era mesmo tipo um daqueles géis, géis, digo, que quase não se sente nada na pele, não deixa uma sensação muito purificada, claro que para uma pele, se calhar mais tita, este é bom, porque não é tão agressivo, no entanto, eu prefiro uma coisa um bocadinho mais agressiva, portanto, também aqui em tema de Look Fantastic, tem um Vino Source S.O.S. Thirsty Quenching Serum da Caudalie, este aqui era tão pequenino, 10 ml, que sinceramente não deu para ver a grande coisa, eu, das poucas vezes que eu o utilizei, eu sei que 10 ml parece muito, mas eu sinto que isto não é 10 ml que vieram aqui, porque eu usei este para aí em 5 vezes, 5 utilizações, na boa, também se calhar porque ele era muito fluido, ele era muito liquidezinha, era quase uma aguazinha, portanto, também saía muita quantidade, e a pele absorvia logo um instante, mas eu sentia que ele deixava hidratação, no entanto, nem deu para, sinceramente, nem deu para apaixonar. Tenho também um Declayor Hidrofloral, geleia hidratante, é gel hidratante, geleia, é porque diz geleia hidratante, eu acho que isto é francês, então eu já estava numa de geleia, isto é gel creme hidratante, anti-poluição, com óleos essenciais de neroli, e extrato de moringa, e eu gostei imenso deste, eu acho que falei dele em algum vídeo, ai, minha amora não dá para tudo, desculpa, eu bem gostava, mas olha, não dá, eu sei que, falei dele a alguns, num vídeo qualquer, gostei muito, é um hidratante, em forma gel, refrescante, matificante, ótimo, para peles oleosas, quem tem a pele bastante oleosa, vai adorar este, não só porque deixa a pele hidratada, como deixa, não deixa propriamente mate, deixa a pele luminosa, que eu adoro, mas não deixa a pele, tipo, oleosa, deixa só luminosa e confortável, deixa um conforto e frescura, ótimos, adorei, adorei mesmo, digo-vos que era na boa, capaz de comprar este, em full size, porque tem muito, muito, muito do conforto, e do aspecto que ele deixava, no rosto, tenho um produto de cabelo apenas, este é o Sebastian Voluped Spray, Volume Building Spray Gel, este seio há que séculos, numa caixa, da Look Fantastic, e eu tinha-o quase utilizado, até ao fim, e achava que já o tinha acabado há que séculos, e já nem me lembrava dele, no entanto, é um produto que eu na altura adorei, e que pus numa listinha de compras, que eu tenho sempre, nas minhas notas da TeleMovil, para comprar, e no outro dia, encontrei um restinho, tipo, escondido por detrás, de todos os meus produtos de cabelo, e pensei, oh, meu Deus, há quanto tempo, deixei mesmo o cabelo, super volumoso, e o que faço com ele, é se eu tiver o cabelo amolhado, acabado de lavar, eu se prezo, entre aspas, muito disto, principalmente na raiz, para dar assim, volume, um bocadinho também no centro, não muito nas pontas, porque senão fica tipo arbusto, depois seca o cabelo, tipo, de cabeça para baixo, e isto parece que tipo, parece tipo fermento, tipo os fermentos para os bolos, parece tipo fermento para o cabelo, literalmente começa a crescer, a crescer, a crescer, mas, não deixa, o que normalmente este tipo de produtos faz, normalmente este tipo de produtos, deixa o cabelo tipo crunchy, assim, duro, pôr os dedos, e ao passar os dedos digo, e este não faz isso, deixa só o volumoso, mas deixa o cabelo fofinho outra vez, ou na mesma, que é ótimo. E por fim, em termos de skin care, temos aqui, um exfoliante da marca Sensilis, eu tenho sempre a sensação que digo Sensilis, e é Sensilis, bem, eu não sei bem o que diz, mas este escreve Sensilis, portanto deve ser Sensilis, e este é o Skin Delight, Revitalizing Black Exfoliator, e este era tipo uma daquelas, amostrinhas Deluxe, de 5 mililitros, vinha assim num pote, e era completamente preto, 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 era uma pasta preta, e era assustador, no entanto, eu adorei o efeito dele, é no entanto, um exfoliante, um bocado mais agressivo, quem gosta daquela sensação mesmo, de sentir os grãos, quase, não diga rasgar a pele, mas mesmo a friccionar a pele, é um desses, é um desses exfoliantes, que realmente, é um bocado mais agressivo na pele, eu no entanto gosto bastante, e não sinto que me irrita a pele, nem me deixava sensível, nem vermelha, nem nada, no entanto, apesar de ser bastante agressivo, entre aspas, ao mesmo tempo não era muito agressivo, porque são aqueles grãos, que ao contrário dos grãos grossos, que parecem grãos de açúcar, estes pareciam grãozinhos de areia, muito, muito fininhos e vários, e eu gostei bastante. Ok, por fim, temos aqui alguns produtos de maquilhagem, temos duas bases, que chegaram ao fim, mais uma Chanel Vita Lumière Aqua, eu passo a vida a acabar com estas bases, no entanto, já tenho mais, vou substituir, eu adoro esta base, quem me segue aqui no canal, há alguns anos, eu já falo desta base, desde sempre, é uma das bases que eu uso há mais anos, é uma das bases que eu sou mais fiel, acho que já uso esta base, pelo menos há uns 7 anos, na boa, na boa, e adoro, é uma base super hidratante, super luminosa, e agora vocês dizem, mas tu tens pele super oleosa Rita, mas a sério, o efeito que ela dá, é qualquer coisa de espetacular, é uma pele que eu acho que é mais adequada, é uma pele, é uma base que eu acho mais adequada, para uma pele seca, portanto, porque ela é bastante hidratante, e tem água de lótus, que hidrata bastante a pele, no entanto, se eu sentir que ela me deixa demasiado oleosa, o que eu faço é, das duas uma, ou tiro um bocadinho o excesso de óleo, com tipo um Kleenex, e ponho um bocadinho de pó, e aguenta-se mais tempo, que é o normal, para uma pele oleosa, que uma pele oleosa normalmente faz, ou então, se for tipo verão, por exemplo, eu uso um primer antes da base, um primer matificante, e o primer matificante, mas a base hidratante por cima, sério, it's the trick, e a maquilhagem, tenho, por acaso estou super controladinha, é maquilhagem, oh meu Deus, não sei o que é que se passa, bem, tenho um spray fixador, este é o da Milani, eu estou mortinha por comprar mais um, infelizmente, quando eu acabei, desde que eu acabei tentado escutar na maquilhá-lhe, e eu tenho tentado utilizar só o Fix Plus, ou o da Catrice, no entanto, desde que eu descobri este spray fixador, eu estou completamente apaixonada, realmente, digo-vos, e eu já encostei este spray fixador a amigas minhas, e elas próprias dizem, a maquilhagem fica intacta, principalmente a maquilhagem de rosto, porque o caso não tem grande influência, mas a maquilhagem de rosto fica intacta, até ao fim do dia, ou até ao fim da noite, ou o que for, o blush não desvanece, o iluminador não desvanece, o bronzer não desvanece, nada desvanece, a base não começa a separar, nem a partir, fica mesmo fixa e perfeita, sabem, e não altera o acabamento da base, ao contrário de muitos dos outros, e ao contrário dos fixadores que eu tenho neste momento, por exemplo, normalmente, eu deixo um aspecto mais mato, eu deixo um aspecto mais luminoso à pele, este aqui, não altera, se a vossa pele estiver mato, a pele vai ficar mato, se a pele está luminosa, vai ficar luminosa, não modifica absolutamente nada, simplesmente, faz com que dure tudo, super, tipo, boé de tempo. Por fim, tenho um lápis de sobrancelhas da Benefit, o meu Precisely My Brow Pencil, o meu número 3, já comprei um novo para substituir, este é, a seguir ao da Anastasia, aliás, é igual ao da Anastasia, é o meu lápis de sobrancelhas favorito, eu continuo a preferir o da Anastasia, por causa das cores, bem que eu sinto que este 3, é realmente uma cor muito perfeita para mim também. E por fim, tenho duas máscaras de pestanas, uma delas da L'Oreal, e esta é a Mega Volume Miss Baby Roll, que eu adorei, falei dela como uma das minhas favoritas no meu vídeo de máscaras de pestanas, com uma escova de borracha, que enrola super bem as pestanas para cima, e dá imenso volume, e dá um enrolamento fantástico, e agarra muito bem as pestanas, por causa da escova de borracha, que costumam ser as minhas favoritas, exceto algumas exceções, mas costumam ser. E por fim, tenho uma Chanel Inimitable, e esta é a Inimitable Intense, acho que as normais têm, sim, as normais têm esta cor dourada, e a Intense tem, assim, prateada, tive um metal breakdown por momentos, pronto, a Inimitable, eu também já falei várias vezes aqui no canal, uma escova de borracha fantástica, tipo cónica, dá imenso volume, e separa muito bem as pestanas, por causa dos pelinhos muito juntos, e separam muito bem, adoro. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários, se tem algum destes produtos, o que é que acham deles, digam-me os vossos produtos favoritos do momento, o que é que eu tenho que experimentar, o que é que eu não tenho que experimentar, e pode ser que no próximo vídeo determinado apareça aqui, quem sabe, que sejam um dos meus favoritos, espero que o vídeo tenha sido minimamente útil, tal como sempre, espero que tenha ajudado, não se esqueçam de se inscrever, apertar o canal, e até ao próximo vídeo. Ah, esqueci-me de uma coisa, eu já ando para dizer isto, para aí há dois vídeos, eu falei, numa vida de primeiras impressões, de fazer um vídeo tipo Q&A, com uma máscara facial, e dar a minha impressão da máscara facial, e responder a algumas perguntas, e houve muita gente a dizer que sim, que isso era uma boa ideia, e houve também muita gente, pedindo-me para eu fazer uma review, da nova máscara da Kiehl's, que é esta aqui, que eu até tenho aqui, que é uma nova máscara, que saiu tipo este mês, se não estou em erro, que é a Instant Renewal Concentrate Mask, e eu estava a pensar, fazer um Q&A, ao mesmo tempo que experimentava esta máscara nova, porque é nova mesmo no mercado, e eu nunca a experimentei, e assim dáva-vos a minha primeira impressão dela, há muita gente a pedir, houve muita gente a pedir, nos comentários, e fazíamos assim um mini Q&A, portanto, se acharem interessante a ideia, deixem as vossas perguntas, neste vídeo, em baixo, na caixa dos comentários, e não no próximo vídeo, mas daqui a uns vídeos, faremos realmente o Q&A, a responder as vossas perguntas, pode ser do que quiserem, claro que eu prefiro que sejam, centrados na beleza, porque, é mais interessante, do que vida, não é? Mas se quiserem, também podem perguntar alguma coisa da minha vida, não me importa nada responder, e pronto, espero que tenham gostado, mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever, para lhe ter ao canal, e até ao próximo vídeo. E aí, E aí,